Música Irmãos e irmãs, Momento do Ângelus. Contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, nós vos suplicamos, que por intercessão de sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando as sete alegrias da Virgem Maria. Hoje, vamos refletir e rezar a quarta alegria, quando os três reis magos prestam adoração ao Menino Jesus. São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com toda Jerusalém. Reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e começou a perguntar-lhes onde deveria nascer o Cristo. Em Belém da Judéia, responderam eles, Herodes chamou então secretamente os magos e informou-se com eles cuidadosamente sobre o tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Depois mandou-os a Belém e disse, Ide e investigai bem sobre o menino e quando tiver desencontrado, comunicaime para que eu também possa ir adorá-lo. Tendo ouvido o rei, eles partiram e a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, encheram-se de alegria. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Depois de avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos com alegria os três sábios creem e com humildade adoram o menino Deus, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra, como homenagem e reconhecimento. Aquele que é rei, que é Deus e que é homem. Nós, junto aos reis magos, queremos adorar o vosso Filho Divino e render-lhe homenagem com nossas orações. jubilosos, adoramos a Deus pelo amor que tem por nós. Nos unimos à Mãe amada Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe querida. E pedimos pela salvação do mundo inteiro. Rezemos juntos agora, irmãos e irmãs, o Pai Nosso, Mãe Maria, na intenção de todas as pessoas enfermas, especialmente pelas que estão infectadas pelo novo coronavírus, pelos médicos e profissionais da saúde, pelos pesquisadores para que encontrem a vacina e os medicamentos eficazes, e por todos nós, para que sejamos livres de todos os males e de todos os perigos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Amém. Amém.